Agora a gente vai falar de um assuntinho, gente, bem bacana também. Eu vejo muito site otimizado do Google aí, que falha numa coisa muito importante. Você sabe que dentro do site a gente tem aí uma hierarquia de importância. Antes ainda de a gente entrar nesse assunto de hierarquia, que são os headings, a gente vai falar sobre a imagem. Imagem também é seu, gente. Imagem sempre é seu. E como é que se aplica o seu na imagem? Você pode aplicar palavras-chave a qualquer imagem posta dentro do seu site. Você chamou a imagem, a tag title é tag. Dentro de uma imagem o Google vai ler essa imagem. E se tiver a tag title, você pode aplicar aí no title dessa tag as palavras-chave. Serão todos os resultados orgânicos. Não importa se você utilizou o título daquele post ou a tag. Sempre vai retornar em resultado orgânico para ser encontrada lá as imagens. Quando você procura por imagens no Google, você vai ser encontrado. Consequentemente, seu site vai ser encontrado. Vai ganhar pontos por estar sendo encontrado. E vai melhorar aí a sua posição no resultado do Google. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar, por exemplo, logo marca. Logo do site UpCursos Dois pontos Curso de seu. Então você tem resultado orgânico e explicação. Mostrando para o Google o que é aquilo. Por que tem aquela imagem ali. O que ela é. Então isso te gera pontos e ainda você usa ele com uma palavra-chave. Muito importante também toda a imagem do seu site. Não esqueça nenhuma porque isso dá muito ponto. Se você ver nesses sites como o seu Master, o seu Brasil que tem cotação de seu. Ele te dá pontos. Ele te dá muitos pontos quando você joga um site todo com todas as imagens tendo o title. E se você tiver uma imagem no site sem o title, ele tira pontos do seu seu. Então é um ponto muito importante na sua campanha.